Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje temos novidades do passe, temos um possível Diamante Royale 2 na verdade e também temos algumas outras novidades sobre o evento Viking que vai tá chegando. Então tem muita coisa, o vídeo tá um pouquinho longo, mas bora pro vídeo. Yeah! Então galera, pra começar aí, vazou mais um item, Vingança do Escorpião. Como vocês podem ver, esse passe tem muito a ver com o deserto, tem muito a ver com o escorpião que também tem muito a ver com o deserto. Tudo tem muito a ver com o deserto. E essa, a skin sempre tá tendo uma camisa masculina e uma camisa feminina no passe. Essa é a masculina que vai ter nele. Lembrando que os créditos, todo e qualquer portal que eu pego aqui, as imagens estão na descrição sempre. Outra coisa aí é a Guerra do Deserto, que é uma foto de perfil. Você está pronto para isso? É a descrição dessa foto. E essa é a foto aí que vai tá no passe. Normalmente tem duas, três dessas fotinhas de perfil junto com o banner pra gente tá usando aí quando compra o passe. Ainda não tem informação se essas aí estão no passe pago ou gratuito, mas já tá dando pra mostrar alguns itens massa, então é bem interessante essas informações. Eu quero que você comente agora, pausa esse vídeo, comenta aí rapidão aí embaixo o que você tá achando do passe até agora. Eu vou mostrar pra vocês a skin feminina nesse vídeo, vai ter uma terceira parte mostrando a masculina, mas eu quero saber já de agora o que você tá achando do passe, do tema, e se você acha que a Garena tá acertando nessas skins que ela tá tentando trazer com menos armadura, comenta aí. Então bora pra caixa de loot, né? Caixa do Deserto. Eu achei que é uma caixa até bonita, só que eu achei ela muito quadradona, né? Meio quadrada demais, mas comentei sua opinião. A descrição dela é, eu tenho todo o loot que você precisa. Descrição bem legalzinha até, comenta aí o que você achou dessa caixa. Outra coisa é um banner que vazou aí. Em falar em banner, eu falei no último vídeo que era um banner, mas era uma prancha. Peço desculpa aí por esse equívoco, mas eu coloquei nos comentários certo. Mas enfim, Tesouro Antigo é mais um banner aí, que vai tá combinando com aquela foto de perfil no início do vídeo que eu mostrei, né? Não esquece de comentar o que você tá achando do passe até agora. A minha opinião é que tá sendo um passe um pouquinho fraco, já que já teve um tema meio que deserto, que foi o tema do Egito. Eu sei que não é a mesma coisa, o Egito Antigo é mais focado em si na cultura egípcia, mas aí acaba trazendo um pouco da areia, do deserto no tema. Mas comenta aí sua opinião sobre essa meio que repetição de temas no passe. Agora pra skin, né? Eu acho que todos estavam esperando isso aí, é o pacote ataque do deserto. Eu, sinceramente, não curti muito esse skin. Comenta sua opinião, eu gosto de saber sua opinião. Eu achei ela meio fraca. Eu sei que a gente tá pedindo skins que não seja armadura, mas eu achei que ela poderia ter mais cor. Mesmo sendo o tema deserto, o deserto é esse tema de areia, algo amarelado, algo cinzento. Mas eu achei que foi um skin meio xoxa, meio sem graça. Comenta aí sua opinião, comenta o que você achou. E assim que vazar a skin masculina, eu trago a parte 3 com a skin masculina pra vocês. Mas nesse vídeo ainda eu quero falar com vocês sobre o evento viking. Como vocês sabem, vazou há muito tempo vários itens vikings e todo mundo pensou que era um passe. Porque tinha skin, tinha banner, tinha foto de perfil e agora vazou a mochila. E é o que eu vou tá mostrando pra vocês agora, a mochila viking, né? Que deve tá chegando nesse evento ou sei lá, na Revolta Mortal. Quem sabe onde é que vai vir isso aí. Então espírito viking, eu só coloco crânios na minha bolsa. É a nível 1. Vai tá aparecendo a nível 2 pra vocês agora. Também muito bonita, é uma mochila bem estilizada assim no espírito viking. Mesmo. E a nível 3, acho que vocês vão gostar bastante também. É uma mochila bem diferente do que a gente tem visto. É algo meio que um escudo, mas ao mesmo tempo não é. Comenta também o que você tá achando dessa mochila que eu quero ver. Eu acho que ela deve vir aí. Eu não faço ideia na verdade, porque deve ser um evento assim, com troca de token. Já que vazou a mochila, uma skin, banner e foto de perfil. Normalmente não chega tudo isso junto, mas vamos ver aí. A mochila nível 3, eu achei ela bem bonita. Ela tem esse negócio de como se fosse um fogo. E ela tem uma máscara que lembra o quinto passo, é o sexto. Então eu achei bem legal, eu achei uma mochila baneira. Principalmente a nível 3. Os outros níveis eu não achei tão legal assim, mas também não tá tão ruim. Comenta o que você achou e como você acha que vai vir isso aí ao jogo. E pra finalizar eu quero falar sobre o Diamante Royale. Ele tá perto de finalizar e a gente tem duas skins que possam ser. A primeira é essa aí que o Free Fire Top News vazou, disse que tava aí nos arquivos. E é uma skin feminina, né? O passo que tá agora é masculino. E ela é meio aí rosada, ela tem como se fossem umas balas nos ombros e tal. É uma skin diferente, ela tem as pernas descobertas, só um shortinho ali. E ela tem essa boina como se fosse alguma coisa de aviação mesmo. A outra skin é o Dino Unicorn, o Dino Unicorn que tá no jogo. É o Dino Tigre, que ele já chegou lá na gringa, mas não chegou aqui no Brasil. Posso ser que ele só chega daqui a três meses, igual lançou o Dino Unicorn e só chegou agora pra gente. Lançou lá em fevereiro, eu acho. Mas posso ser que seja o Diamante Royale também. Então comenta sua opinião, deixa o like nesse vídeo e compartilha. É nóis, valeu. Valeu.